Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, chegando com mais um super vídeo pra você. Mais um vídeo da série Túmbulos de Famosos. Fazia muito tempo que pediam pra que eu fizesse os Túmbulos de Famosos Humoristas da Praça Nossa. A Praça Nossa é um dos programas humorísticos mais antigos da TV, porque começou com o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, Manuel de Nóbrega, mudou de Praça da Alegria para Praça Nossa, com o mesmo formato, sempre nos levando muitas alegrias. E grandes humoristas passaram pelo Banco da Praça. E vamos homenagear alguns, porque no formato das nossas homenagens, nós fazemos 10 personalidades de cada vez. Na nossa pesquisa, encontramos, infelizmente, vários humoristas que já passaram e, infelizmente, já nos deixaram. E vamos fazer. Quando a gente conseguir completar a pesquisa dos outros 10, a gente vai fazer um novo vídeo, com certeza. Estão pedindo também, escolhendo o professor Raimundo, a gente vai pesquisar e fazer. Muito obrigado a vocês que pedem. Quando a gente começa a pesquisa, a gente fica muito triste, porque às vezes a gente não encontra as fotos dos túmulos. Mas como ao longo desse tempo todo, que a gente tem um canal e faz esse tipo de vídeo, os inscritos dizem sempre, eu diz o importante é você fazer o resgate da memória da nossa TV, homenageando esses grandes artistas. Então a gente faz essa homenagem com o maior prazer, mesmo algumas vezes não tendo as fotos dos túmulos. Mas a gente traz um pouco da história, trazemos também com que idade faleceu, onde estão enterrados, em que circunstâncias. E a gente vai fazendo essas homenagens. Eu quero agradecer aqui o Bruno Madeira pela dica, pelos pedidos de Robson Augusto, Reginaldo Cruz, Roseli Alves, Margarida Souza, Maria Socorro e o Polar. Muito obrigado aos nossos inscritos que nos repassam dicas diariamente. Se você tiver alguma dica, deixe aí nos comentários, que a gente vai atendendo ao longo do tempo. É um prazer muito grande. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. E vamos ao vídeo de hoje. Túbulos de famosos humoristas da Praça Nossa. Vamos homenagear o grande humorista Tutuca. Nome verdadeiro, Uslivé João Batista Linhares. Mais conhecido artisticamente como Tutuca. Nasceu no Rio de Janeiro em 1932. E faleceu no Rio de Janeiro em 3 de dezembro de 2015. Foi um grande comediante brasileiro. Ficou famoso com o bordão. Xiii! Fez tanta alegria da gente. Ganhou o apelido na infância. E começou a carreira na década de 50. E na TV participou do programa Balança Mais Não Cai. Onde no quadro Clementino e Dona Julieta, vivendo um faxineiro, sempre de olho na mulherada. Criou o bordão A Se Ela Me Desce Bola. Também é criador dos personagens Magnólio Ponto Fraco. O chefinho do quadro Dona Dadá e chefinhos seus venezes. Também participou do cinema. Trabalhou em várias emissoras e em programas como Apertura, Programa Heurístico da TV Tupi, A Praça É Nossa, Zorra Total, Sob Nova Direção, entre outros. Tutuca faleceu em virtude de uma pneumonia, seguido de uma parada cardíaca. Após ter sofrido um acidente vascular cerebral dois anos antes. Tutuca faleceu aos 83 anos de idade e foi velado no cemitério do Caju e foi cremado no crematório do Caju. Rony Hills. Quem não lembra da velha surda? Ficou marcado na história do humor brasileiro. Ronald Leite Hills. Mais conhecido como Rony Hills. Nasceu em Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, em 9 de setembro de 1936. E faleceu em São Paulo em 16 de maio de 2001. Foi médico veterinário, humorista de rádio e TV. Sua criação mais famosa é a velha surda, protagonista de quadros da Praça da Alegria e A Praça É Nossa, entre outros programas. Na década de 60, integrou o elenco de humoristas da TV Rio e TV Record. Participou da Praça da Alegria, de Manuel de Nóbrega. Na década de 70, se transferiu para a TV Tupi, onde participou dos humorísticos Balança Pai Não Cai e Deu a Louca no Show e também o Apertura. Em 1981, foi contratado pela TVS, atual SBT, atuando do reapertura, remontagem do Apertura. Em 1987, depois de uma rápida passagem pela Praça Brasil, da TV Planeirantes, voltou ao SBT para o lançamento da Praça É Nossa. Nesse programa, Rony Hills interpretou, até a sua morte, os personagens Velha Surda, Filadelfo e Explicadinho. Três grandes papéis da sua vida. Rony Hills faleceu em São Paulo, dia 16 de maio de 2001, de câncer linfático, aos 64 anos de idade. Desde o dia 3 de janeiro de 2001, ele se encontrava internado no Hospital Oswald Cruz. Rony Hills está enterrado no Cemitério Municipal de Intanha, em São Paulo. Vamos homenagear agora, Jorge Louredo, o Zé Bonitinho. Jorge Rodrigues Louredo, nasceu no Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1925, e faleceu no Rio de Janeiro, em 26 de março de 2015. Foi ator e humorista brasileiro, mais conhecido pelo seu personagem, Zé Bonitinho. Paralelamente, exerceu a profissão de advogado. Aos 12 anos, foi diagnosticado com osteomelite, uma infecção nos ossos, na perna esquerda. A dor constante, só curada nos anos 70, fez de Louredo um garoto introvertido e cabisbaixo. Aos 20 anos, devido à tuberculose, foi internado no sanatório. Sua salvação e incentivo pelos médicos, participou de um grupo teatral no hospital e descobriu sua vocação de ator. Seu principal personagem, Zé Bonitinho, era uma caricatura de um grande sedutor, com topete, bigodinho, gravata borboleta e terno extravagante. Estreou em 1960, no programa Noites Cariocas, dirigido por Chico Nízio, na antiga TV Rio. Jorge Louredo, participou dos programas A Praça da Alegria, Noites Cariocas, Reapertura, Alegria 81, Sorriso na Praça, Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Barulho, A Praça Nossa, Uma Escolinha Muito Louca. José Louredo faleceu aos 89 anos de idade, no dia 26 de março de 2015, após ter sido internado no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro. Louredo estava internado no hospital desde o dia 3 de fevereiro e, a partir do dia 13, foi mantido na unidade cardiointensiva. Teve uma longa luta contra a doença pulmonar obstinutiva crônica e o efisema pulmonar. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O corpo do humorista foi cremado no dia 27 de março no Cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos homenagear uma grande figura do humor que ficou a cara da Praça Nossa, Canarinho. Aloysio Ferreira Gomes, o Canarinho, nasceu em Salvador, no dia 29 de dezembro de 1927, e faleceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo, no dia 21 de março de 2014. Mais conhecido no nome artístico de Canarinho, foi um grande humorista brasileiro, principalmente no programa A Praça é Nossa. Antes de Aloysio participar do humorístico, já havia sido apresentador do programa Clube dos Artistas, em 1950 e 1951, e outros programas. A exemplo do programa Show Canarinho na TV, na TV Excel, na década de 60. Com o início da nova versão da Praça Brasil, do SBT, agora denominada Praça é Nossa, Canarinho interpretava o teleoperador receptivo em um telefone público ou em um celular, junto com o ator e comediante Carlos Copa. Interpretou no mesmo programa também um boneco de ventríloco. Canarinho participou da Praça da Alegria, Os Rebeldes, Sítio do Picapau Amarelo, Pé de Vento, Sem a Moça e A Praça é Nossa. Afastado por problemas de saúde, já não atuava com tanta frequência no humorístico. Suas últimas aparições foram em 2013, quando deu vida ao pai de santo, Pai Peroba. Canarinho veio a falecer de infarto agudo no meio cárdio, no Hospital Santana, em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde estava internado havia cinco dias. O corpo do humorista foi cremado no dia seguinte, no crematório da Vila Alpina, em São Paulo. Canarinho faleceu aos 86 anos de idade. Não podíamos deixar de homenagear mais uma vez um dos maiores humoristas de todos os tempos, Ronald Golias. Ronald Golias nasceu em São Carlos, no estado de São Paulo, em 4 de maio de 1929, e faleceu em São Paulo no dia 27 de setembro de 2005. Foi ator e comediante brasileiro, considerado um dos pioneiros da TV do país. Golias despontou para a fama a partir de seu trabalho na Praça da Alegria, interpretando o inquieto pacífico do bordão ao Creed Fala Pra Mãe, tornando-se um das estrelas da ainda iniciante TV brasileira. Golias dedicou-se a maior parte da sua carreira para a televisão. Trouxe consigo nas telas personagens como Carlos Bronco Dinossauro, que acabou se tornando um destaque da Família Trapo. Programa exibido na TV Record entre 1967 e 1971, contracenando com Jô Soares, Ricardo Corte Real, Cidia Campos, Renata Fronze e Otelo Zelone. Golias consagrou-se definitivamente como um dos artistas mais queridos do Brasil. Na TV, fez programas como a Praça da Alegria, Família Trapo, Romeu e Julieta, Bronco Total, Folia de Golias, Super Bronco, Praça Brasil, Bronco, a Praça Nossa, a Escolinha de Golias, Meu Cunhado, Entre Tantos. Na época da estreia do Meu Cunhado, em abril de 2004, Golias fez uma cirurgia para implantação de um marcapasso. No mês seguinte, voltou a ser internado em razão de um coágulo no cérebro. Seu estado de saúde, a partir de então, passou a se agravar. Em 8 de setembro de 2005, Golias foi internado no Hospital São Luís, em São Paulo, com quadro de infecção pulmonar. Golias faleceu no dia 27 de setembro, em decorrência de uma infecção generalizada. Foi sepultado no cemitério do Burumbi. Golias faleceu aos 76 anos de idade. Seguindo com as homenagens aos grandes humoristas da praça, vamos homenagear Arnold Rodrigues. Antônio Arnold Rodrigues nasceu em Serra Talhada, em Pernambuco, em 6 de dezembro de 1942. E faleceu em Lajeado, estado de Tocantins, no dia 16 de fevereiro de 2010. Foi ator, cantor, compositor, redator e humorista brasileiro. Trabalhou nos programas de Chico Nízio, na TV Globo e em vários outros programas humorísticos. Tanto como ator, como redator. Na década de 70, formou com Chico Nízio e o instrumentista Renato Piau, o grupo musical baiano e os Novos Caetanos. Na qual interpretava o cantor Paulinho Cabeça de Profeta. Em novelas, teve alguns trabalhos marcantes, como Cego Jeremias, cantor abulante da versão de 1985 da novela Rock Santeiro. Um grande sucesso. Participou também da novela Pão Pão Beijo Beijo. Na década de 80, integrou o grupo de humoristas do programa Praça é Nossa, sobre o comando de Carlos Alberto de Nóplica. Onde interpretou personagens o marcante O Povo Brasileiro, o mulherengo Coronel Totonio e o cantor sertanejo Chitão Ró. Em 1999, após realizar dois shows na cidade de Palmas, decidiu se mudar para a família para Tocantins. Onde assumiu a função de dirigente do Palmas Futebol e Regatas. Em 2004, deixou a praça para se dedicar a seus shows solo e ao futebol. Mas em 2010, planejava seu retorno ao elenco humorístico. Além da produção de um programa de variedades em um canal de televisão, em Tocantins. No dia 16 de fevereiro de 2010, Arnold Rodrigues estava com mais 10 pessoas em um barco no lago da usina de Lajeado, a 26 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. Quando, por volta das 17h30, a embarcação virou devido a uma forte chuva, com ventania característica da região, nessa época do ano. Nove ocupantes do barco, entre eles a esposa do morista e dois de seus netos, foram resgatados por moradores da região. Mas o corpo de Arnold só seria encontrado pelos bombeiros horas mais tarde, enquanto o piloto do barco permanecia desaparecido, apesar de saber nadar. O longo tempo de permanência na água provavelmente tornou fatal o ocorrido. Arnold Rodrigues faleceu aos 67 anos de idade, foi velado na Câmara de Vereadores de Palmas, e está sepultado no cemitério Jardim da Paz, em Palmas, no Tocantins. Não poderíamos também deixar de homenagear, nesse vídeo principalmente, um dos personagens que mais marcou a praça nossa, o querido Jorge Lafon, a velha verão. Jorge Luiz Souza Lima, conhecido pelo seu nome artístico, e Jorge Lafon. Nasceu em Nilópolis, em 29 de março de 1952, e faleceu em São Paulo, no dia 11 de janeiro de 2003. Foi ator, comediante, dançarendo, drag queen brasileiro. Sua principal personagem foi Vera Verão. Eventualmente, acabou por entrar no corpo de bailarinos do Fantástico, em 1974. E depois trabalhou no programa Vivo Gordo, de Jô Soares, em 1983. Participou do especial infantil Pluctipactizum, ao lado de Maria Bethânia e Aretha. Em 1987, fez o papel de Bob Bacali, na novela Sasaricando, da Rede Globo. Posteriormente, em 1990, seria convidado por Renato Aragão, para participar dos Trapalhões, já sem humorista Zacarias. Lá interpretou o Soldado Divino, Primo de Mussum, no quartel comandado pelo Sargento Pincel. Mas sua carreira foi consolidada, como Vera Verão, no humorístico A Praça é Nossa, do SBT. Onde permaneceu por 10 anos, participou também de outros filmes e novelas. Jorge Lafon, era hipertenso. Aos 50 anos de idade, em 28 de dezembro de 2002, foi vítima de uma parada cardiorrespiratória. E acabou internado no Hospital Sapaco, na Vila Mariana, zona sul da cidade de São Paulo. Sofreu complicações renais e chegou a fazer diálise. Seu fim se deu o infarto fulminante posterior e a falência múltipla dos órgãos, em 11 de janeiro de 2003. Polêmica sobre onde estão os restos mortais de Jorge Lafon. Segundo amigos mais próximos, Jorge Lafon teria sido enterrado com joias. E tem uma polêmica que foi bastante falada na TV, em programas principalmente de fofocas, que o corpo de Jorge Lafon teria sido mudado para outro jazigo. Mas ficou a dúvida se o corpo do cantor estaria nesse novo jazigo do Jardim da Saudade, no bairro de Suacape, também conhecido como Cemitério do Irajá. Jorge Lafon tinha apenas 50 anos de idade, quando faleceu. O humorista Lilico, Olívio Henrique da Silva Fontes, mais conhecido como Lilico, nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de outubro de 1937. E faleceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, em 23 de setembro de 1998. Foi um grande humorista brasileiro. Começou a carreira em 1968, no humorístico Balança Mais Não Cai. Na Rede Globo, participou do programa Oh Que Delícia de Show, depois do programa se chamar Alô Brasil Maquele Abraço, usando seu bordão. Lilico continuou na atração, até ser convidado pela produção do programa Praça da Alegria, criando seu personagem, o Homem do Bumbu, na qual chamava as pessoas tocando o bumbu. O personagem usava como bordão um refrão, tempo bom não volta mais, saudade, saudade de outros tempos iguais. Mudando-se em seguida para o SBT, trabalhando no humorístico A Praça é Nossa, até 1998, quando faleceu, vitimado por problemas respiratórios. Lilico faleceu aos 60 anos de idade e está sepultado em Régio dos Lagos, interior do Rio de Janeiro. Carlos Leite Carlos Leite nasceu em Recife, Pernambuco, em 14 de julho de 1939. E faleceu em São Paulo, no dia 3 de março de 1991. Foi um grande humorista. Na década de 70, atuou em vários programas humorísticos, principalmente da Rede Globo, como Chico City, onde fazia par romântico com Zezé Macedo, interpretando o personagem Adolfo Valentim, Balança Mas Não Cai, Faça Humor Não Faça Guerra, onde interpretou o personagem Beleza, sujeito que apesar de feio, fazia sucesso com as mulheres. Satricon, Planeta dos Homens. Nesta mesma década, atuou em peças de teatro. Ainda na Rede Globo, interpretou A Onça Galindeu, no especial infantil A Turma do Pererê. Anos mais tarde, transferiu-se para a TV Bandeirantes, onde esteve no elenco da Praça Brasil, onde interpretava um guarda gay, substituindo o guarda Juju do ator Roberto Marques. Assim como quase todo o elenco da Praça Brasil com A Praça é Nossa. Nesta época, Carlos Leite interpretou seus personagens mais famosos, Mauro Maurílio e Kellen Metaleiro. Carlos Leite faleceu no dia 3 de março de 1991, no Hospital Emílio Ribas, vítima do vírus da AIDS, sendo sepultado no dia 5 de março de 1991, no cemitério Vila Pina, em São Paulo. Carlos Leite tinha apenas 51 anos de idade. E para encerrar a nossa homenagem de hoje, vamos homenagear o querido humorista Charles Gutenberg. Charles Gutenberg Gomes dos Santos, mais conhecido como Rapadura, nasceu em Campina Grande, na Paraíba, em 22 de julho de 1962, e faleceu em Jundiaí, no dia 26 de novembro de 2019. Foi ator, humorista e artista sissense. Inclusive, esteve na cidade onde eu resido, Cocal, Piauí. Charles ficou conhecido por interpretar o personagem Rapadura, ao lado de Dedé Santana e de Beto Carreiro, no programa humorístico Dedé e o Comando Malucu, e também no programa humorístico A Praça é Nossa. Rapadura era um cabo, irmão de Bananinha, interpretado por Marcelo Beni. O seu bordão famoso foi Calma Dedé. Antes do programa Dedé e Comando Malucu, o Comando Malucu já existia, antes de introduzirem Dedé, onde eles apresentavam no programa Beliana e Alegria, e no Beto Carreiro World. Mas Rapadura havia saído antes de introduzir Bananinha, e o comandante durão, Martinho Beni, onde ele fez carreira solo, com seu próprio grupo Patrulha Maluca, fazendo diversos shows pelo Brasil, em círculos. Mas em 2004, Rapadura voltou ao Comando Malucu, que já tinha o General Dedé. Porém, depois da morte de Beto Carreiro, o Comando Malucu passou a ser de Rapadura, Bananinha e o comandante durão, que passaram a se chamar a Tropa de Malucos, tendo um quadro na Praça Nossa, que durou quase 10 anos, de 2008 até 2017. Charles Gutenberg, o Rapadura, faleceu no dia 26 de novembro de 2019, após complicações ao fazer uma cirurgia intestinal. Charles Gutenberg, tinha apenas 57 anos de idade, e está sepultado no cemitério Nossa Senhora de Montenegro, no Jardim do Lago, em Jundiaí, São Paulo. E esse foi o nosso vídeo de hoje, túbulos de famosos em homenagem aos humoristas da Praça Nossa. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe nos comentários dicas para os próximos vídeos. Um abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho